O Ministério da Saúde vem divulgando o cenário de avanço da dengue pelo nosso país. São números preocupantes. Segundo o mais recente boletim, o Brasil soma agora mais de 364 mil casos prováveis da doença. Desde o começo do ano, 40 mortes já foram registradas e confirmadas por dengue. Outras 265 mortes estão ainda em investigação. Os estados de Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal são os locais que mais concentram casos. Minas é o estado com o maior número de casos e disparado. Tem 121.161 casos. São Paulo vem logo depois com 56 mil e o Distrito Federal aparece com 47 mil casos. Parece uma grande distância, mas se a gente joga na proporção da população, levando em consideração a proporção a cada 100 mil habitantes, o Distrito Federal é o local mais problemático que aparece na cor vermelha. Um alerta importante para os habitantes da capital do país.